A última vitória já faz tempo. Quando derrotou a Ponte Preta por 2x1, o Timbu não sabe o que é vencer. Neste período, já se vão 10 derrotas consecutivas. Uma marca que só não é pior que a do América de Natal. Em 2007, o time Potiguar ficou 11 jogos seguidos sem vencer. A pior sequência negativa na história dos pontos corridos da primeira divisão. Para não igualar o feito do América de Natal, o Náutico não pode perder para o Atlético Paranaense, próximo ao adversário do Alvirubro na Série A. Para o duelo diante da equipe paranaense, o Timbu pode ter o reforço do atacante Maicon Leite, que desfocou o Alvirubro nas últimas duas partidas. O jogador já iniciou o período de transição e, de acordo com o departamento médico do clube, deve ter condições de atuar no domingo. Outro atleta que também saiu do DM foi o volante Martinez. Apesar disso, o jogador ainda é dúvida para o duelo. De acordo com os médicos do clube, o fato do jogador estar parado há mais de 20 dias pode complicar sua volta no próximo jogo.